aqui no quilômetro 11 você entra paga 20 reais o carro moto 10 combi 30 e pedestre 8 e vamos que vamos lá prestigiar pai tá bonito aqui no quilômetro 11 da BR 174 tá lotado o tempo não tá muito favorável tava solzão né e o carro preto chuva nós viemos de Presidente Figueiredo já pegamos muita chuva de lá pra cá o canal aí o amor aqui tomar um banho de garapé tamo aqui no quilômetro 11 e garapé não tem um rio papai visão aqui bonita e aí galera aqui no quilômetro 11 tem esse balneário aqui show de bola né amor cadê o amor escondendo do sol e aí amor esse canal aqui lindo e o riozão bonito tudo fácil aqui no quilômetro 11 para você passar o dia curtir cheio de barraca vamos tomar um mergulho agora e aí pessoal galera aqui manda um banho o quilômetro 11 aqui da BR 174 o amor vai deitar na rede e aí neguinha tá gostando essa coisa de barulho o que і a gente vai abrir na rede e aí 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 o que a br 174 e aí o pessoal do canal olha só maravilha eu e o amor Se refrescando aqui Muito top aqui Show de bola E aí, amor? O solzinho tá gostoso Tá ajudando Ele tá fogo Ele não tá ajudando